Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui fazendo minha maquiagem pra ir trabalhar, então decidi fazer, conversando com vocês, não botei num bate-papo, né? Normalmente a minha maquiagem de trabalho é uma maquiagem muito rápida, tá? Eu não passo muita coisa não, tá? É muito rápido. Então, vou usar essa base da Nivea, tá? O meu tom de pele. Então, decidi fazer aqui com vocês. Uma das coisas que eu adoro é maquiagem, meninas. Eu assisto muitos vídeos também de maquiagens. É sempre interessante, né? Ver o que tem de novo por aí, acompanhar as novidades também, pra gente ficar só no nosso mundinho, né? Então, é sempre bom olhar o que tem de novo por aí. Eu já passei a base. Não sei porquê, quando eu tô fazendo maquiagem, dá vontade de coçar o nariz, os olhos, tudo. Não sei se com vocês é assim. Ai, terrível, né? E agora eu vou passar o meu corretivo, que eu não peguei. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê você? Tô com cuidado pra não melar a minha blusa, que é branca, né? E eu vou trabalhar, já tô pronta. Então, eu vou fazer os meus contorninhos, porque eu não saio sem contorno. Ok, agora que eu já contornei, eu vou espalhar os meus contornos. Ok. E agora eu vou esfumar a parte escura. Ai, me dá vontade de espirrar. E agora eu vou passar o contorno com essa minha paleta aqui, face. Vou fazer os meus outros contornos com ele. Vou passar essa cor aqui na parte clara. Esse aqui também, que tá atrapalhando. Ok. Agora eu vou iniciar a maquiar os olhos. Vou usar essa minha nova paleta, novamente. Já usei ela aqui, mas vou usar novamente, porque eu estou amando essa paleta. Que é a minha queridinha do momento. Vou passar um azul na parte externa dos meus olhos. Dando sempre essas batidinhas aqui, tá meninas? Por que o azul? Porque eu tô usando a saia azul, mais ou menos parecida com esse tom aqui. Então, eu vou fazer uma make azul. Um tom puxado um pouco pra um rosa. Agora eu vou vir com um tom um pouco de cor de goiaba, tá? Vou vir com um marrom escuro. E vou passar aqui, ó. E toda essa região aqui. Vou vir com um pincel. Esse aqui, vou dar uma esfumada, tá? Pra dar uma união maior nas cores. Agora eu vou vir com a cor. Amarelo bem clarinho. E passar aqui, ó. Embaixo. E com o preto, eu vou passar aqui na parte externa. Um preto bem show. Aqui, ó. Dando essa puxada pra cima. No outro lado também. Adoro finalizar aqui com uma cor bem escura, um preto, um marrom muito escuro. Depois eu venho e dou mais uma esfumada aqui, ó. Nesse preto. Sempre jogando pra cima. Aqui também. Aqui também. Bom, meninas. Bom, meninas. Agora eu vou passar... O meu delineador. Nos olítios. Vamos lá. Deixa eu tirar o excesso do pó que caiu aqui. 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 Ok. Passei o delineador. Agora eu vou passar o rímel, né? A máscara nos olhos. A partir de cima. Aqui. Vou passar um pouco de bruxo nas bochechas. Um pouco de cor. E vou passar o bruxo. E vou passar o bruxo de cobre. O excesso. Vamos aplicar os cilos postiços. Contra o tempo, gente. Parei pra gravar vídeo aqui. Mas eu tô ficando atrasada pra trabalhar, né? Enquanto isso. Enquanto seca. Colinha. Eu vou aplicar, sabe o quê? O iluminador. Aqui. Então, é isso, meninas. Essa é a minha maquiagem, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma maquiagem bem rapidinha, nas pressas mesmo. Mas é mais ou menos assim que eu vou trabalhar, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do meu joinha, tá? Se inscreva no canal, que tem muito mais. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.